Nos tempos de hoje, a sociedade, a mídia, nos propõe sempre e enaltece coisas que sejam originais, que sejam diferenciadas. Aquilo que alguém pensou, imaginou, pretendeu e que ninguém mais, aparentemente, fez. Ou sonhou, ou imaginou. Mas isso também tem um outro lado, que é, às vezes, dependendo da nossa idade, da nossa condição, da atual situação da nossa vida, nós nos sentirmos inadaptados, nos sentirmos fora do padrão que parece ser o de sempre buscar o que é novo, o que é diferente e, muitas vezes, infelizmente, em determinadas áreas, desprezando aquilo que já existe. Se há alguma coisa que o tempo e a vida vai nos ensinar a todos, é que tudo aquilo que já existiu, que já foi criado, foi vivido e, por isso, merece, apesar, às vezes, da nossa discordância, ou de não trazermos aquilo para nossa vida, o nosso respeito. Acho que nós devemos pensar em sermos originais no sentido de nos diferenciarmos quando há intolerância, quando há preconceito, quando há maldade, quando há indiferença, quando há omissão. Se tudo, aparentemente, está assim, sejamos originais. Que a nossa originalidade seja sermos bons, por exemplo, quando as pessoas não estão nem aí para a bondade. Sermos tolerantes, amorosos, quietos, quando tudo nos convida a melopéia de palavras, de atitudes. A grande originalidade talvez seja ter atitude nobre de entender que existe a vida, existe aquilo que a vida cria, aquilo que a vida traz, aquilo que os homens fazem, mas existe também a nossa relação com a vida, existe a nossa opinião, da nossa alma, do nosso coração, sobre tudo que se passa na vida. Eu me lembrei agora do Chico. Uma vez perguntaram a ele, Chico, você que tem contato com o mundo espiritual, conte uma novidade, diga uma coisa original. E ele disse, o Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade. Eu acho que, no fundo, aquilo que ainda é desafio para nós, será sempre uma novidade. Sejamos originais, seguindo na nossa vida aquilo que nos desafia, mas, principalmente, aquilo que nos faz felizes.